Tá tudo errado, não tem nada certo, o beijo que eu dei nela agora foi descoberto Tem sempre um curioso que vem cruzar meu caminho, foram contar pro seu pai que eu te dei um beijinho Dizem que o velho de ódio ficou vermelho, pelo jeito que eu tô vendo o negócio pra mim tá feio Tá tudo errado, não tem nada certo, o beijo que eu dei nela agora foi descoberto Tá tudo errado, não tem nada certo, o beijo que eu dei nela agora foi descoberto Vou confessar, estou com bastante medo, eu queria que esse beijo ficasse sempre em segredo Eu não gostei nada dessa descoberta, se o velho me encontrar eu vou ser de fundo na certa Tá tudo errado, não tem nada certo, o beijo que eu dei nela agora foi descoberto Tá tudo errado, não tem nada certo, o beijo que eu dei nela agora foi descoberto 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 Foi descoberto